A solidão do meu peito, o meu coração reclama Por amar quem está distante e viver com quem não ama Eu sei que você também, da mesma sina se queixa Querendo viver comigo, mas o destino não deixa Que bom se a gente pudesse arrancar do pensamento E sepultar a saudade na noite do esquecimento Mas a sombra da lembrança é igual a sombra da gente Pelos caminhos da vida, ela está sempre presente Vai lembrança e não me faça, querer o amor impossível Se o lembrar nos faz sofrer, esquecer é preferível O que adianta querer bem, alguém que já foi embora É como amar uma estrela que foge ao romper da aurora Arranque da nossa mente, horas distantes vividas Longas estradas que um dia foram por nós percorridas Apaguei com a mão do tempo os nossos rastros deixados Como flores que secaram no chão do nosso passado Saiu, rei! Beleza, hein? Vambora!